Gente, eu ainda quero muito fazer um vídeo sobre os meus cristais, então se vocês tiverem interesse, me avisem, porque daí eu pago aqui. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Emily, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre o que tem no meu celular. Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam aqui embaixo. E todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição, então se quiserem acompanhar, tá aqui embaixo. Bom gente, o meu celular é o iPhone 11, branco. Ele é assim, bem bonitinho. E a minha capinha é essa daqui, verde escura, com proteção pra capinha. Agora que tem mais enrolação, vamos mostrar o que tem dentro. Minha tela de bloqueio é assim. Agora vamos pra minha tela inicial. Isso aqui é o que tem na minha primeira página de celular. Aqui eu deixei os aplicativos mais básicos, tipo câmera, fotos, safari, essas coisas assim. E os meus widgets são esses aqui, ó. Coloquei aqui esse aqui que eu fiz com o color widget. Vai colocar dia do mês, dia da semana, horário, bateria, tudo num só, pequenininho. Então eu deixei assim, porque é muito prático. Coloquei o calendário do celular e uma árvore. Não me perguntem por que, eu achei ela bonita. O papel do fundo é tipo um cinza, meio marronzinho. Pra ficar neutro, não ficar tipo muita informação junto com os aplicativos. Passando pro lado, essa aqui é a segunda tela, que é a que eu mais uso. O ícone das baterias, que no momento só tá aparecendo a do meu celular, mas quando eu conecto de bluetooth, fones, as coisas, aparece aqui também. Uma fotinho da Rory, muito linda. E as minhas pastas, eu botei no modo avião e ainda vem a notificação que palhaçada é essa. Eu vou mostrar as minhas pastas pra vocês, que é o que eu mais uso. A primeira pasta é essa daqui, que é a pasta sociais, que tem as minhas redes sociais. Vou abrir aqui o meu Insta pra vocês. Esse aqui, se quiserem me seguir, tá na descrição. Meu Twitter, que eu não uso nunca, mas tá aqui. Meu WhatsApp, não preciso abrir. E o meu TikTok, eu literalmente criei a conta ontem. Gente, abrindo um parênteses aqui, eu não uso mais essa conta, tá? Eu criei ela e acabou que não deu certo, porque eu fui desconectada, não consegui recuperar minha senha. Deu um monte de rolo lá, então eu vou deixar aqui o print da conta que eu realmente uso. Agora, do lado, tem essa pasta chamada Antissocial. Explico por que que o YouTube tá aqui, mas... Primeiro aplicativo é o Pinterest, também conhecido como Minha Obsessão. Esse é o meu Pinterest, caso vocês queiram me seguir. Que bonitinho, olha! O meu Pinterest também tem muitos bichinhos. Eu tenho uma pasta de quantos pins? Deixa eu ver. 248 pins de gatos. Olha que princesa da mamãe. Esse aqui é o meu Pinterest. Aqui ao lado tem o YouTube, essa maravilhosa plataforma pela qual vocês estão me assistindo agora. Ela tá aqui na pasta de redes sociais, porque... Assim, tirando quando eu posto, tipo, vídeo que tem e eu respondo os comentários, é mais pra assistir, sabe? Então não tem muita interação. Netflix, né? E Deezer. Eu queria ter Spotify, mas eu tenho Deezer porque eu tenho assinatura na TIM de operadora e já vem com Deezer Premium, então eu não sou burra, vou usar o Deezer. Mas não gosto da estética do Deezer, entendeu? Sabe? Gosto, não. A próxima pasta é essa pasta aqui, que é a pasta de edição. Que eu tenho esses aplicativos aqui de edição. E aqui, por último, tem essa pasta Necessários, que eu criei ela na época que eu não tinha essa página aqui, porque antes eu não tinha. Daí eu tinha só tudo numa pasta, mas eu preferi organizar do outro jeito. E a pasta ficou aqui, que tem esses aqui. Aqui tem uns escutados recentemente do Deezer, que eu não entendi por que que tá aqui, porque era pra ele estar aqui. Mas é isso, eu acabei de arrumar. Então temos essas duas telas aqui e todos os aplicativos, porque tem alguns que não estão em tela nenhuma. E deixa eu ver o que que não tem, o que que eu não deixei em tela. Temos joguinhos, joguinho de café, porque vocês sabem que eu sou gay. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o meu talento. Sabe? É pra poucos, eu sei que eu sou muito boa, talvez alguns se sintam um pouco humilhados com essa belíssima demonstração. Mas é um jogo um pouco violento até, eu diria. Não é muito adequado pra crianças. Só pra gente madura, sabe? Tipo eu. E perdi tudo, burra! Assim, sabe? Se você quer alguma coisa menos violenta, eu recomendo você jogar um GTA, alguma coisa assim, porque realmente esse é um jogo que não é muito legal pra família, sabe? Documentos, que eu usei pra fazer um trabalho. O aplicativo do meu colégio, que é muito ruim fazer qualquer coisa por aqui, porque o aplicativo é todo ruim e o bom é o site, mas o meu computador é todo bugado, então às vezes, sabe? Dá pra quebrar um galho por aqui. Uns Gmail, Google Maps, gravador, ninguém liga muito pra essas coisas. Aplicativo da impressora, sabe? Tem umas coisas meio relevantes aqui, por isso que eu tô pulando. Home of the Mask, que eu sou viciada. Isso aqui é viciante, isso é um caminho sem volta. Temos outro jogo de gente adulta aqui. Ah, e tem o VSCO, que eu não sei porquê que ele não tá na parte de edição. Eu acho que é porque eu tinha instalado e desinstalado, então agora eu coloquei aqui. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga nas minhas redes que estão aqui na descrição. Já falei isso 20 vezes. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!